A Câmara de Viagem Exatamente, muito bem O nosso técnico de equipamentos É verdade O nosso Paulinho O nosso Paulinho Não sei se ele vai levar isto a mal Quem? Ele, o Gonçalo Ah, pensei que era o Paulinho Não, o Paulinho não leva Então, hoje, Igor Um tema que foi trabalhado durante horas e horas Pensado durante horas e horas E chegamos ao tema Golos no último minuto Sim, porque vamos ter aí os campeonatos a fechar É verdade que alguns campeonatos já têm os títulos entregues Inclusive o nosso Inclusive o nosso Mas há outras coisas que estão em disputa Europa, promoções Promoções não, manutenções Últimas jornadas é sempre uma emoção É sempre, é sempre Nós temos três equipas a tentar fugir ao play-off Sim Temos o Porto e o Braga Na luta por terceiro lugar Portanto ainda há muita coisa E portanto nós vamos recordar alguns Há muitos Nós escolhemos aqui alguns um bocado aleatórios Que a malta aqui se foi lembrando Posso pôr algum som? Espera aí, isto é para que ser os motores Porque a seguir A seguir vêm aí surpresas Não é? A nossa rubrica até choras E hoje Há um vídeo Sim, ouçam Aqui a malta Já toda a gente praticamente viu Menos eu E eles estão desde manhã A fazer menção a isso E eu estou a criar aqui alguma curiosidade É que isto não tem a ver com futebol Mas eu O que eu já me ri com este vídeo Desde ontem à noite Quando eu o descobri até hoje Foi equivalente para uma semana de riso Portanto eu estou curioso Estou curioso Vai ser o último, não é? Vai ser o último ou penúltimo Chegamos à conclusão que é o último Último ou penúltimo Portanto estou curioso para ver Como é que estou a reagir Muito bem Pronto, vamos lá Olha, portanto isto é Posso pôr, Gonçalo, metes aí És tu que metes, exatamente Portanto, o primeiro Vem de Espanha Está aqui a data, curiosamente Eu roubei isto Nem roubei E portanto a data é esta 14 de maio de 1994 O Deportivo O Super Depor Na altura uma equipa dos anos 90 E no início dos anos 2000 Muito forte em Espanha Estava numa luta muito intensa Com o Barcelona Pelo título de campeão Eles chegaram à última jornada Com o Barcelona Com dois Não, na altura as vitórias valiam só um ponto Portanto o Barcelona estava um ponto atrasado O Barcelona jogou com o Sevilha E até esteve a perder Isto é imagens do jogo Do Barcelona com o Sevilha O Sevilha esteve a ganhar 2-0 E acho que terminou 5-2 E isto eram imagens Do jogo Do Barcelona Exatamente, aí está O Barça ganhou Este jogador Não sei quem é Marcou um golo Portanto, e aqui é o jogo do Deport Portanto, o Deport só dependia de si O Deport Jogava em casa com o Valencia Que teve uma época muito apontante E o Deport O Deport de Bebet Mauro Silva E essa malta Super equipe Precisava de ganhar Porque se ficassem em igualdade O Barcelona tinha vantagem Porque o Barcelona ganhou 3-0 Em casa E perdeu um 0 fora Na altura os golos fora ainda valiam Com o fronte direto Com o fronte direto Neste caso nem havia nada Porque foi 3-0 Não havia essa coisa Os golos fora Portanto, o Deport Isto é aos 89 minutos O Deport estava empatado 0-0 E precisava de ganhar Precisava de ganhar O Deport tentou tudo O Valencia fez-se uma época fraquita Mas fizeram aqui um jogo Como que eles Havia uma rivalidade Deport-Valencia E o Deport Isto é aos 89 minutos Meus amigos O Deport vai sacar aqui Um penaltizito Ai, clássico Penaltizito Acho que é um tal de Alfredo Talvez Que ganhou o penalti Não sei Já vai para a marca Ah, aí está Este é de Juquites É um defesa Um jogador histórico do Deport E é histórico É obviamente reconhecido também Por esta situação Porque ele vai ter este penalti 89 minutos E o menino Embala para o golo E vai Como já devem ter percebido Falhar Era o golo do título Era literalmente O golo do título Que pressão Ah, que mal marcado E o guarda-redes do Valencia Rosé Luís González Defende o penalti E aqui O desespero do Deport Que durante muito tempo Durante muito tempo Lutou para conseguir o título E acabaria por conseguir Mas anos mais tarde Este é o de Juquites Este é o de Juquites Zoado Os adeptos agarrados a ele Ora, até estão a portar-se Estão, estão, estão Eu acho que Mais do que a raiva Da não campeonato É a desilusão mesmo Coitados Sabes que eu vou trazer Deport Já a seguir Vai? É lá Deportivo da Corunha Da subida Mas tem um contorno Nos históricos Aliás, a minha camisa é Deport Este aqui Vem de África Camarões Isto é puramente para o Mundial de 2006 Portanto isto é em 2005 Falamos de um jogo entre os Camarões e o Egito Os Camarões precisavam de ganhar Para ultrapassar a costa do Marfim no seu grupo E ir ao campeonato do mundo O jogo está um igual Marcou curiosamente para os Camarões Rodolfo Duala Que jogava no Sporting Club Portugal E portanto vai haver aqui um penalti Isto é de 8h90 Já não consigo ver bem ali o tempo 94 94 E vai lá Pierre O Homem E como devem imaginar O Homem Vai Eu tirei o som Porque por alguma razão A legendagem disto estava em Alemão Já reparaste ali aquele Deve ser o treinador de guarda-redes do Egito Que está ali a dar indicações E gostava oposto Uma espécie de Nelson Do Sporting E agora Ele foi lá dizer Vai bater para a esquerda Vai bater E o Homem vai bater Portanto Se marcasse este golo Colocava os Camarões De Samuel Eto'o Mundial 2006 Mundial 2006 E aí vai ele Ele vai partir com confiança Aqui o Homem trameu um bocadinho 4 Trameu um bocadinho 45 já Exatamente Isto é um Jukic Em versão africana O Homem confiante Não sei porque é que não é o Eto'o Porquê é que vai bater este? Não faço ideia O Eto'o estava a jogar Portanto não percebi porque é que Não foi Samuel Eto'o Mas pronto Não sentiu confiança É assim O tempo que ele demora Já denuncia Sim O tempo que ele demora E Ao poste Ao poste Ao poste Muito triste Os Camarões Que desilusão Não vão ao Campeonato do Mundo E vai à costa do Marfim De Didier Drogba E portanto Este aqui Este também é mítico Barcelona-Valência No Camp Nou O Valência Estava à frente do Barcelona Na luta pelo quarto lugar Acesso direto à Liga dos Campeões O Barça Tinha que ganhar O Valência podia empatar E Rivaldo Faz este golo de livre O Valência vai empatar Isto é um golaço de livre Guardiola Sérgio Cocu Frank de Boer Simão Sabrosa Estava por ali também Este é o dos equipamentos mais bonitos Overmars Overmars De sempre Isto é um golaço de livre Este ângulo é brutal Este ângulo é brutal Obviamente o golo que ficou famoso Se aquele cara estivesse alto E John Kerry também O Valência aqui já empatou O Rivaldo vai fazer isto Zumba Só assim Só assim Guarda-redes é Santi Carizaras 2-1 Rivaldo faz o 2-1 O Valência vai empatar logo a seguir Pouco depois Puiol também já andava por ali Isto deve ser a época em que Mostramos o vídeo na semana passada Do Overmars Provavelmente Na pancadaria com Provavelmente Com o Luiz Henrique Ou é essa ou é a seguinte Botas Mizuno Do Rivaldo Brutal Isto é um golaço também É o Aymar É o Aymar E agora é o momento Rivaldo Este golo apura o Barcelona Para a Champions League Tal Zumba Uma bicicletazinha E isto é exatamente Já muito perto do fim Ah E a quinta Ali é Rivaldo então Fazer o seu atrico De Rivaldo para E a quinta Mas não é esse E a quinta Ora bem Este é o último E a quinta Que não devia estar no programa de hoje Eu confesso que Não te esquecemos de perguntar Que divisão era esta Ao Matos Não fosse atrás da minha piava O que? 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 Porque é a quarta E a quarta E a quarta Desculpa Depois apontem essa Às vezes em jantares de amigos E não sei o que Isso funciona bem Para o meu pai dizer Olha Nós não perguntámos Qual era a divisão disto Isto é um jogo entre o Serpa E o Barreirense Isto é a manutenção Portanto a luta pela manutenção O Serpa precisava de empatar Para não descer O Barreirense tinha obrigatoriamente Que ganhar para não descer O jogo está a 2-1 Como podem ver E à quinta Vai ter o penalti da decisão E nós temos mostrado Muitas coisas tristes Mas desta vez vamos mostrar Uma feliz Eu nem vou precisar dizer mais Ou seja, este golo Mantinha a equipa Exatamente Vamos ouvir Vamos ao Serpa E à quinta vai partir Vai bater Goal 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 É gol É gol É gol Serpa 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 Ah, que respirador e tudo Serpa Espero que isto não seja Para velocidade Serpa 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 O vídeo vai acabar muito tarde Mas isto prolongou-se durante mais 6 minutos Com esta narração Serpa Serpa Já estou a chorar Meu povo Gol para todos do mundo É gol do Serpa Gol para todos do mundo Um grande abraço a este narrador que eu não sei o nome Serpa Serpa É possível É possível Mas já tem uns anos Portanto Se este senhor não faleceu hoje Neste dia Damos um Serpa A emoção dos distritais É um bocadinho isto também Toma Toma Quase que saí aqui um Quase que saí aqui um Gonçalo Ainda falta muito para terminar Eu já choro É gol do Serpa É de Serpa Aí está o que é Portanto Esperemos ter este fim de semana momentos assim Porque temos muitas ligas a jogar tudo ao mesmo tempo Não é? França É Espanha Estavam vocês ali há bocado a dizer Sim, sim Os jogos são nas outras ligas quase todos à mesma hora Portugal vai se dividir ali pelo fim de semana Mas promete haver aqui momentos de potencial viralização Olha, para falar em potencial viralização Era para te perguntar isto durante a semana e esquece Tu estavas em Vizela no sábado, não foi? Eu estava em Vizela no sábado E como é que foi aquela situação? Porque desde o início do jogo E quase os 90 minutos Foi toda a gente a mandar vir com o Lacava Com a Sade Eles desceram, é verdade Percebe-se Mas aquilo Foi mal que começou o jogo O jogo começou Os adeptos viraram-se Os adeptos da bancada central Viraram-se para a tribuna Onde estavam os elementos da Sade Calculei eu Insultarem durante o jogo todo Inclusive o Lacava que estava a jogar Ia jogar muito Mas ele é filho Até foste o que depois disse Dizem que o pai do Lacava Investe na Sade E que é por isso que o Lacava Tem que jogar sempre Pois, há esse rumor Vai ver que por exemplo O Lacava nunca foi suplente Foi sempre titular Sempre que está disponível Há esse rumor Pronto, e os adeptos Viraram-se de meio contra ele E ele depois Na segunda parte marca Aliás, assiste Ele assiste para Ele está na jogada dos golos quase todos Sim O jogo ficou para 5-0 4-0 4-0 E ele assiste E vai provocar os adeptos Fazer assim Como quem diz Insultem-me agora e tal E ficou ali um ambiente Um bocado tenso Mas o Vizela Que vai jogar com o Boa Vista Que precisa de pontuar Pode não precisar Tem que fazer o mesmo resultado Que o Portimonense Pelo menos Para não ir para o playoff E se o Portimonense ganhar O Boa Vista precisa de pontuar Portanto o Vizela Pode complicar aqui as contas Vamos ver Vamos ver o que é que vai acontecer Próximo vídeo Vamos lançar Separador Até choras JJ Vai chorar Não via nada Olha Até fica bem o chorar Porque há gente aqui a chorar neste vídeo Ora bem Isto aconteceu na 2ª Liga da Holanda Na 2ª Liga da Holanda O Roda Que uma vez Usaram um título Alguma equipa portuguesa Jogou contra o Roda E o título era Roda bota fora E eu disse Olha que título giro E depois já havia tipo Mais 500 mil vezes utilizado Então agora já acha A coisa mais estúpida de sempre Portanto o Roda Isto é penúltima jornada O Roda estava a jogar Contra o Cambure E o Roda estava Até quando? É agora? É agora? Foi há duas semanas Portanto Deixa-me só pausar Isto é o 2ª Ora bem O Roda estava a ganhar 2-0 O Roda estava na luta Com o Groningham Para subirem Diretamente À 1ª Liga da Holanda O Groningham Está a perder E o Roda está a ganhar E com esta conjugação De resultados O Roda Sobe Na penúltima jornada O jogo do Groningham Estava tipo Aos 93 94 E o Roda acabou primeiro Os adeptos do Roda Invadiram o campo Para festejar A subida de divisão Do Roda E já sei O que vai acontecer Festejaram Aí estão eles a festejar Os jogadores já estão Porque por alguma razão Eles acharam que o jogo Já tinha acabado Só que o Groningham Aos 90 mais 6 Faz este gol E com este golo Vai tudo decidir-se Na última jornada Ok Eles marcam este golo Mas por alguma razão Vai haver um delay De 3 Ou seja Eles ainda não sabem Aqui Ainda há muita gente A festejar Já passaram 3 minutos Desde o golo E está toda a gente maluca Eu acho que a malta Não percebeu Que foi o golo do Groningham E vai dar aqui Continua a festejar Continua Olha Continua Estás a ver ali o tempo Isto é 3 minutos depois Do golo do Groningham Ó E está toda a gente a festejar Toda a gente Continua Quem é que isto vai avisar E agora vão-se apercebendo Aos poucos E vai haver as imagens Da malta a perceber-se A diminuir o entusiasmo Giríssimo Ah vai haver aqui Uma imagem De um jogador Que está às cavalitas Espera aí Põe aí Que eu lembrei-me De uma situação Imagina o speaker Assim Eu não digo Dizes tu Ou se não Tens que avisar Que não é eu Nada Estes já começaram A perceber-se Alguns já estão Com a mão na cabeça Com os telemóveis Ele está a filmar Este aqui Está a festejar Este jogador E agora vão avisá-lo A dizer Não, não O Groningham me marcou Ele sai Olha Sai de fininho Sai de fininho Toda a gente já A começar a sair de fininho Está para aí Está para aí Eia que desilusão Pronto E agora vem a parte engraçada Esta parte engraçada Mas há uma parte mais engraçada A coincidência Que é Na última jornada O Roda Joga na casa do Groningham Isso é Um grande jogo E como já deves imaginar Foi um jogo muito quente Portanto o Roda Envada o campo Ainda há jogadores aqui A festejar Quase sete minutos Depois do golo O flash score Não devia estar a funcionar Na Holanda Óculos só lá à noite Que fica sempre aquela pinta A cara dos jogadores A cara deles Aqui já é os diretores A dizerem para eles virem embora Tipo não Não deu Já deu Vamos embora Deu a janeira É isso pessoal Vamos embora Aí estão eles a sair E agora Este é o jogo Da decisão Ok O Groningham roda Quem ganha O Roda tinha que ganhar O... Não desculpem O Roda podia empatar O Roda que era a equipa Que tinha festejado No campo Os amarelos Os amarelos Perderam o jogo Por 2-0 E tiveram que ver Uma verdadeira invasão do campo E desceram? Não Não subiram Ah não subiram O Groningham sobe A primeira divisão Isto é uma história Muito boa E agora ainda tem mais Mais ainda Três camadas Que é o seguinte Portanto O Groningham garantiu O segundo lugar E sobe diretamente O terceiro vai em um playoff Portanto o Roda Ainda tem mais uma hipótese Ok O Roda Vai jogar Ou está a jogar Com o Nak Breda E levou três buchas No primeiro jogo E agora tem que recuperar O que eu acho que foi? Aquela euforia Aqueles despejaram Portanto o Roda Não só Festejou uma subida Que não aconteceu Viu o adversário Direto festejar Na cara deles Como agora está a perder No playoff de subida 3-0 3-1 3-1 É o síndrome De festejo precoce É Não correu bem ao Roda E esta é a festa Do Groningham Que regressa À primeira liga Da Holanda Groningham Que era a equipa Do Basdoss E do Robben Muito bem Isto é um grande vídeo Parabéns Três camadas De Isto poderia ser uma série O meu vídeo Curiosamente Tem a ver também Acho que foi o Gonçalo Com descidas de divisão Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Então Chaves e Vizela Vão jogar a última jornada Do campeonato Já Sem hipótese De nada Já desceram Vão os dois para a segunda liga E tudo o que deve apetecer Aos jogadores É não estar Na última jornada Já não decidem nada Já não Já não jogam por nada E então Encontrei este vídeo Esta semana Que me fez lembrar O estado de espírito De Chaves e Vizela Na última jornada E eu queria-te apresentar Este senhor Representa Chaves e Vizela Nas suas declarações Vamos ouvir Representa para si Estar nesta posição Olha Representa muito Daquilo que eu não sei Que eu não sei Mas já é que estube de vir não 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 é a primeira vez E aceitou o desafio porquê? De obrigação Cá que é de obrigação isto Se fosse obrigado Nunca estava Mas foi convidado E aceitou Estou obrigado Porquê que é obrigado? Porque é um É uma lei da freguesia Que tem que ser Sim, mas foi-lhe feito o convite É livre de aceitar ou não? É livre de aceitar Mas há obrigações A cumprir Representa alguma instituição Movimento paroquial? Subcino Conferiria subscino Bem, por isso Tenho também essa função Não é? Tenho a função E tenho o saber de fazer Mas não tenho orgulho Em fazer parte Da posição maior Do nosso concelho? O orgulho é como tudo É como tudo Outro desafio qualquer Representa para si Estar nesta posição Não é? Tal e qual Epá, o orgulho é como tudo Não é? É uma obrigação Mandaram-me Mandaram-me aqui Gosto da sinceridade Quantos de nós é que não fazemos coisas Por obrigação? Gosto muito desta sinceridade Os meus parabéns Eu não sei de onde é que é Mas Isto é Barcelos Barcelos, muito bem Isto é Barcelos Um abraço aos Chaves e ao Vizela Obviamente para efeitos de piada Mas não deve ter graça nenhuma Ou imagino que eles não gostem de ver Não, ouçam Eu tinha Eu lembro-me de algumas O problema é que as imagens Depois eram da Sport TV E provavelmente a Sport TV Ia bloquear-nos Por isso é que não metemos Colobos Por isso é que não metemos Vídeos portugueses David Lavaredes Aqui no chat Obrigado a todos os que estão a ver Em direto E depois podem rever Imaginem Imaginem-vos Imaginem-vos O meu Chaves estava na primeira Aos 94 minutos No último jogo de 2015 E de repente André Carvalhas Marca pelo Tondela Eu estava lá Eu estava em Chaves Eu estava em Chaves Deixa-me contar esta história Já agora David É David? Desculpa aí David Lavaredes David Eu estava à porta do estádio dos Chaves Na altura na CMTV Pronto para entrar em direto No regresso dos Chaves À primeira liga Estava No momento em que é o golo Do Tondela De livre Um golo do Carvalhas Sim Eu estava a ligar Os aparelhos Para entrar em direto Se calhar conseguimos ver Esse gol aqui no Youtube Luís Não? Luís Não Não sei Acho que nessa altura Não sei se transmitiram o jogo André Carvalhas Tondela Vamos ver se conseguimos ir buscar Eu estava em Chaves David Estava literalmente À porta do estádio Lembro-me perfeitamente Estava eu Estava o repórter Mais estava comigo Estávamos a preparar O Teradek Na altura Para entrarmos em direto Mal O árbitro apitasse E há o golo do Tondela E nós Olha E viemos E portanto Fui de Gaia E alguém entrou Sim Entrarmos onde ela Exatamente O saudoso Luís Oliveira Certamente já viram o vídeo Do Luís Oliveira A perguntar Ao senhor francês Que vinha Cantos Horros A conduzir É esse Grande Zé Luís Cantos Horros E portanto Mas ele é mesmo assim Ele é mesmo muito boa gente E então eu estava à porta E portanto Fiz uma viagem Porto Chaves Esperei pelo final do jogo E fiz a viagem para trás Foste lá Só a sentir o ambiente Sentir o cheirinho Antes disso que estar a fazer Os acidentes na vice Exato Não, não há Não há o golo do Tondela Dão-nos aqui a indicação De última hora Que o golo do Tondela Não existe Seguimos Vamos fazer o gesto do VAR És tu Igor Sou eu Olha eu trago aqui Uma coisinha rápida Aparentemente isto é uma trend Ah não É este o meu quarto Ah eu achava que este era o meu sexto Lembras-te de Costa Curta? Lembro Eu lembro-me também Muitas piadas fizeram com esse nome Costa Curta Sim, sim Certamente Interessa para aqui Certamente O Costa Curta Portanto Lenda Se calhar um dos melhores centrais Da história do mundo E do Milano E do Universo Cinco Champions E ele agora é comentador Aí numa televisão qualquer E está a explicar aqui um lance Só que Costa Curta esqueceu-se Do facto Já não teve 20 anos E acha por bem Fazer aqui um movimento Vai explicar Ele vai Oi, oi Só que Já foste Rompeu Ei Rompeu Aí está Não aqueceu Costa Curta E olha Arrumou Costa Curta Vai ter aqui um Um mesinho de fora Para Costa Curta Costa outra vez Costa outra vez Ah, então Costa Curta Eu não sei o que ele está a explicar Era a finalização Ui Costa Ah, Costa Curta Ficou curta ali a perna Já não dá Já foste Costa Curta Boa recuperação Boletim clínico Costa Curta Da Rai Provavelmente Qualquer coisa assim do género Eu não sei qual é o canal Rai Sports Boa recuperação O meu próximo vídeo É este homem Não era esta a ordem Mas não interessa Também dá Também dá Gonçalo Lucas Pérez Lucas Pérez Que é de onde Não faço ideia Lucas Pérez Ó Gonçalo Consegues pôr antes o Se ele não sabe quem é Se calhar vamos pôr Gonçalo O seguinte O seguinte E depois voltamos a esta então Ok Vamos lá então Lucas Pérez Que também é do É do Depor ou não Depor Será que eu não te mandei Gonçalo Vamos lá ver É o 7 Será Será o 7 Não 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 Volta ali Volta ali É um horizontal Era o gol Basicamente vou-te contar a história Voltamos então ao anterior Volta lá ao anterior Lucas Pérez É um jogador de 35 anos Espanhol Que Joga Ah cá está Cá está Para aí Gonçalo Para eu dar um contexto Então É eu Ok Lucas Pérez 35 anos Jogou Jogou no Arsenal Jogou no West Ham Ok Jogou no Cádiz Jogou No 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 Agora Não tenho a certeza Mas teve uma grande carreira Lucas Pérez No futebol No futebol espanhol Inglês Andou aí Andou na Turquia também Salvo erro E fez uma carreira Engraçada Mas aos 34 anos Decidiu que queria Mudar a sua A sua vida Podia Estava no Cádiz Na primeira liga espanhola E decidiu Que queria voltar a jogar No clube da terra Que é o Deportivo da Corunha Problema O Deportivo Está Estava Na terceira divisão Exatamente Ele tinha uma cláusula De rescisão Penso que de um milhão de euros Com o Cádiz Ele disse que pagava Do bolso dele Metade Para sair E pagou 500 mil euros Do seu próprio bolso Para poder jogar No Deportivo Eis que Último jogo Ou penúltimo jogo Da terceira divisão Espanhola Reazor cheio Lucas Pérez Toma lá Lucas Pérez faz O golo da vitória Que dá a subida Ao Deportivo da Corunha Isso é Netflix Deportivo sobe Estádio cheio Na terceira divisão No Reazor O Lucas Pérez Mete-lhe a bomboca Ei Isto é quase Descrito Não é nenhum destes É este homem Isto foi esta semana Isto é o sonho Quando tu estás em casa Em miúdo A sonhar o futebol É marcar um golo De livre destes Contra o Barça B A equipa B do Barcelona Na terceira divisão E Lucas Pérez Sobe o Deportivo da Corunha Que para o ano Vai jogar na segunda liga Espanhola E soltou a festa Isto é uma história brutal Isto é inacreditável Nós temos aí um vídeo Do Lucas Pérez Que é o outro horizontal Gonçalo Do Lucas Pérez A explicar um bocadinho Porquê Isto é o vídeo Da chegada do Deportivo No dia Ao estádio Ainda antes de subir Antes do jogo Ok Isto é o vídeo Antes do jogo Ok Chassos Repara É uma cidade Que está faminta De bola E de grandes feitos Para a volta que não se lembra O Deportivo Na minha infância Era uma equipa do Caraças O Deportivo vai à meia Final da Liga dos Campeões Com o Porto Exatamente Na altura Jorge Andrade E desde aí Foi sempre a cair Teve poucas vezes Na primeira divisão Foi sempre a cair Mas é uma região Perto aqui de nós Já o Minha Lembro-me muito bem Já o Minha Muitos brasileiros Craques Muitos espanhóis Bebet Tiveram Bebet Logo aí Muito bons E pronto Este ambiente antes do jogo Depois o Lucas Pérez Faz aquilo Isso é incrível E podemos passar Ao próximo Que é o discurso Do Lucas Pérez Ok Ouve a frase Que ele vai dizer Me chamava louco Quando Quando baixei De primeira divisão A primeira red Bendita loucura Bendita loucura Bendita loucura Bendita loucura Ele pagou Do bolso dele Para jogar no Deportivo Disseram que ele era louco Por ter saído Da primeira divisão Para vir para a Strital Para a terceira E então Esta é a história De Lucas Pérez Eu tinha tirado Não sei se depois Não o numerei Gonçalo Mas não há mais nenhum vídeo Do Deportivo aí Pois não Eu tinha tirado Ele a explicar E basicamente Quis voltar a jogar Em casa E é um vídeo Que resume um bocadinho Depois podem ver Lá no Youtube É um vídeo Que resume um bocadinho A sua saída Do Cádiz Da primeira divisão Para jogar no Deport Parabéns ao Lucas Pérez E é o Deportivo Muito bem 500 mil Pagavas para jogar No teu clube da terra Não Nem 50 pauzinhos Assim Nada Bem Eu sou uma pessoa Muito materialista Olha Dá-lhe aí O que é que eu tenho agora Eu acho que é o Ah pá Eu também troquei A minha ordem Pá Estou-me a sentir Eu acho que foi o Gonçalo Que nos quis explicar Aqui a uma partida Eu acho que foi o Gonçalo Oh Gonçalo Estás-me aliciado Ora bem Este vídeo também tem muita graça Isto é futsal Isto é Atenção Eu quero deixar isto claro Isto é Primeira Liga Da Rússia Que é uma Futsal Futsal É um A Rússia É um país forte no futsal Primeira Liga da Rússia Este senhor Que estamos a ver Chama-se Nikolai Kodov Espero estar a dizer isto bem Kodov Ele é O Jogador Presidente Fundador Do Torpedo Eles estão a jogar Volto a dizer Primeira Liga E isto é Play-off Portanto Ui Play-off É um campeão Não é? E o homem Que desde que fundou o clube Está um Está um igual Exatamente E ele desde que fundou o clube Foi sempre jogador do plantel Eu acho que são 5 anos de clube 5, 6 anos Ele lá para a volta e meia joga Mas nunca tinha marcado E o menino Um igual Presidente Dono disto tudo Não Sou eu que marco o penalti Sou eu que marco o penalti E agora O que é que tu achas? Presidente Vai correr mal Ah então ver o que é que o senhor Nikolai Kodov Presidente fundador Del Torpedo Porque eu tirei isto em espanhol Para alguma razão Partida da quarta Hoje é final De play-off Aí vai o menino 44 anos Olha que idade é que ele tem Penalti Está em russo Portanto Eu sei que estamos todos Muito contra a Rússia Eu acho que vai falhar Vamos ver Vamos ver Presidente fundador Aí vai menino Dá-lhe Kodov Com fé Anda lá Tanto tempo Parece que estamos em Portugal Aí vai Kodov Oi Marcou Daqui não deu bem para ver Mas foi um biqueiro Literalmente um biqueiro Foi de bico Não foi E agora o homem vai festejar Fazer a festa É o meu clube São os meus amigos É a minha bola É o meu pavilhão Aí vai ele Uma volta olímpica Corre O guarda-redes nem se atreveu a defender Corre E vai para o banco Porque não dá para jogar mal Está aqui Já fiz o que tinha a fazer O fundador do clube É isto é o que é Bruno mandou-me isto Obrigado Bruno Foi o chamado Torpedo lá para dentro Torpedo lá para dentro Eu acho que vai dar agora Uma repetição Onde tu notas que é mesmo Literalmente um bico Ele nem aponta É É Ele nem Um bico assim de frente Aquilo entrou aonde? Zoom No meio do guarda-redes É um estouro assim Também acha que é comparável Não vou dizer nada Tu é um sou cínico Nestas coisas E então Fica aqui Os nossos parabéns A Nikolai Kodov Confesso que não sei Quanto é que ficou o jogo Podia ter tido esta informação Não tive Peço desculpa Mas pronto Vamos deixar assim Vamos fazer de conta Que isto foi uma belíssima história E que eles ganham o torpedo Ao Qualquer coisa Ao qualquer coisa Então Próximo vídeo Há aí uns vídeos da NBA Que eu acho que tu vais gostar Até me vais ajudar Ah também tenho Agora de estrela O que é que eu fui buscar? Eu já há muito tempo Queria trazer este tema E quero enviar Um grande abraço Aos Cuidadores das redes Aos curadores Das redes sociais Estrela da Amadora E do Sporting Nomeadamente No TikTok Ok Porquê? Tem aqui vários exemplos Gonçalo Isto é o quê? É o 7 Posso-te ajudar Aquele italiano ali É o Santino Marela Este grande É o Great Khalil Eu sei Então Este é o vídeo Que o Estrela Publica No dia em que Empata com o Famalicão 0-0 Ou seja Andavam aqui os dois A tentarem encantar Os 3 pontos E os 3 pontos Ficaram no meio do ring E não foi para ninguém Ficaram Opa E a forma como eles têm De com humor Retratar os jogos É muito gira Então Sigam o TikTok Do Estrela da Amadora Que não se for A retender Então Este é o vídeo Muito bom Eu conheço este vídeo Eu conheço este vídeo Que eles vão buscar Para Brincar com o Casa Pia Né? Este vídeo é engraçado E agora É um do Sporting Vê se te lembras disto Eles retrataram isto Num videojogo E publicaram no TikTok Lembras-te disto? Ah claro Lembro A estreia A estreia do Estádio de Alvalade Os promenores deste vídeo São brutais Ronaldo Ei Ei Olá Eu lembro-me deste jogo E ele partiu a luz Foi no dia em que ele assina Ou convenceu o Alex Fargan Que eu queria levar E o Sporting Retratou isto em videojogo E publicou no TikTok Eu ontem andava a fazer Essa pesquisa E achei que ias gostar Olha Ainda bem que trouxeste este assunto Deixa-me mandar-te aqui uma coisa Ó Luís Vais improvisar Sim Vou porque Eu era para usar isto No React Mas pensei Se calhar vai ser um bocadinho Mas agora que tu trouxeste isto Já me sinto mais à vontade Ó Luís Como é que eu te posso mandar Aqui um vídeo Para tu me teres aí O Slack Pode ter o Slack Do Diogo Do Diogo Muito bem Deixamos para o fim Pode ser Pode ser Eu vou aqui procurar Não mas eu encontrei Ah já encontrei Já encontrei É um vídeo muito Isto é um vídeo Isto vem na sequência Eu posso já ir contextualizando Isto vem na sequência Do jogo do Vitória com o Braga Ok Na semana passada No fim de semana E portanto Desculpem Deixem-me só Estás a enviar Estás a enviar o vídeo Desculpem lá E portanto O Braga ganha mesmo no final E todos nós Todos nós sabemos A rivalidade que há Entre o Braga E o Vitória E por alguma razão Eu não sei o que é que aconteceu Nas redes sociais do Braga Mas aconteceu ali qualquer coisa Alguém pegou naquilo Que não deveria ter pegado Durante os minutos a seguir Ou as horas a seguir Eles pegaram-se com uma série de gente E responderam de forma assim Quase Foram impulsivos Foram criançóis Estás a chorar Não sei o que Mas a primeira coisa Que eles fizeram E que muita gente carregou Foi este vídeo Portanto Isto é um vídeo Que o Braga O Twitter do Braga Publicou logo a seguir Eu diria uma hora A seguir A vitória do Braga Em Guimarães Ok E tu diz assim Ok pronto O Braga Emoção Não sei o que Imagens da vitória Sim senhor Estamos de acordo Só que eles ao início Vão usar isto Que é o Mangas Podes pôr o vídeo Tem som Ah não Ah Podes puxar para trás Para só ouvir o que é que o Mangas diz Ah mas este Caralho Não passam aqui Ah mas este vídeo do Mangas Não é este jogo Exatamente Portanto Eu quando vi isto A primeira vez pensei Olha boa Pegaram aqui numa cena do Mangas Pegaram aqui numa cena do Mangas E brincaram Ah não passam aqui Mas nós ganhámos Não Isto é o Mangas Contra o Sporting Pois é Há quase meio ano Sim E eles pegaram E o título era Ok Eu não percebi Eu acho que eles quiseram O que eles quiseram fazer Acho eu Foi dizer Ah não passam aqui Olha ganhámos Mas certo Mas isto foi há seis meses Pois Não percebi bem o contexto De terem buscar Mas este vídeo Por acaso o vídeo do Mangas Já tinha visto Do Braga não Não tinha visto É que só este vídeo Das imagens Dos festejos Isto é logo a seguir Acho que é o Rony Lopes marca Já valia por ser Não sei Acho que não acrescentou nada Irem buscar um vídeo antigo Do Mangas contra o Sporting É uma provocação É uma provocação É uma provocação local Aconselho de teres ver O Matos tem ali algumas coisas Depois ele mostra-te As sequências de conversas Pós este vídeo Nos comentários Nos comentários Nos comentários É todo o mundo É todo o mundo É todo o mundo Comentários Caixa de comentários É todo o mundo Sou eu agora Se é que tu Agora estou na dúvida Qual é que é o vídeo Mete o vídeo Mete o vídeo Porque eu já perdi a ordem Aqui está Ó Gonçalo E aquele vídeo Do TikTok Que eu cheguei-te a mostrar Gonçalo está em péssima forma Não te mandei Não me tira a pen Eia Como é que tu faz? Tenho 10 Será que é esse? Ah é esse É esse Ok Então vamos a este Vamos a este Pronto Deixa-me pausar É o 10 Dites tu Ah eu sei o que é isto Eu vi isto Tu viste isto Portanto Este é um gênio Este é o jogador Adonis Stalin Praticiado Quintero Que joga no Barcelona Do Equador Ainda não marcou nenhum golo Esta época Este ano Ele é um extremo Um avançado pela aula Mas esteve muito perto Para se marcar Se acreditarmos No TikTok dele Ou no Instagram dele E este é o momento Em que o Quintero Tenta marcar um golo de bicicleta Falha redondamente a bola E houve alguém Que se apercebeu Que ele fez este Print Aqui parece que ele está A fazer movimento espetacular Mas Aqui parece que isto vai correr Super bem É uma foto artística Mas não Isto é chamado Ser positivo na vida É sim Look at the bright side of life Exatamente Aqui o Quintero Eu vi isto Achei muito bom Falhou o remate E achou por bem Era este o meu vídeo O que importa é a aparência A aparência Houve eu Se seguisse o indivíduo Achava Olha Crac Crac Subiu o passe Crac Quando visses o vídeo Uma porcaria Uma Bom jogador para jogar No Barcelona Do Equador Muito bem Achei de gênio Achei de gênio Gostei muito E ao que parece Isto é uma trend Ao que parece Há malta que anda a fazer isto Malta tipo Não jogadores de futebol Pessoas normais Andam a fazer isto Acho muito bem Acho muito bem Tudo é trend Hoje em dia Sim sim As redes sociais Então trocamos É trocamos Então vamos meter os meus Da NBA E a seguir vamos aos teus Quem é isso? Russell Westbrook Ele tem este vício Desde o Desde o início da carreira Ele é muito engraçado Já foi MVP da liga Isto apareceu mais esta semana Eu não sei se o vídeo é de agora ou não É deste ano Não sei dizer de quando é que é Mas é deste ano Mas o desporto americano É toda uma série Eles Eles A NBA é um desporto Que apesar de ser coletivo Tem muito de individualismo E eles têm que ter um hype Muito grande E então Estas redes sociais E o Russell Decidiu cantar a música E sabendo que estava a ser filmado Sim Mas ele faz isto todos os jogos Fez toda uma coreografia Todos os jogos ele faz isto O Russell Westbrook Que está nos Clippers Pronto E o próximo vídeo O próximo vídeo NBA São imagens Em slow motion De um lance Que eu acho que é agora Dos playoffs Não Porque o TAR não está no playoff Portanto isto será a fase regular Pronto Este vídeo é uma poesia De uma ponta a outra Em slow motion Repara neste ponto Tu já deves conhecer Já eu viste Viste o vídeo Eu vi o lance Isto é talvez o jogador Que one on one Nos seus handles É o melhor da NBA E ele ia meter E não mete a bola no cesto Dá para trás E agora vai aparecer E cut up Jack Jones Jack Jones Júnior que já ganhou O concurso da fundança da NBA Ele é absolutamente Um high flyer É tudo uma poesia Neste vídeo Em câmera lenta Desde a forma É o Don Sitch É o Don Sitch Que ganha o duelo Repara Don Sitch muitas vezes Acusado pela sua falta De empenho defensivo Aqui Olha Tudo poderia ter corrido Mal e bem Ao mesmo tempo Ele perde ali O toque na bola O Don Sitch Atira-se e ganha E depois Faz isto Ele tem uma visão Impressionante Brutal E o Irving Quando podia ter feito ele O afundança Ele aqui já olhou Ele aqui já viu O Derek Jones Jr O jogador que o vai contestar É Walker Kessler Um dos melhores rim protectors Da NBA Ele quase que toca aqui na bola E Pumba Achei isto de gênio Eu acho que já tinhas visto Mas Neste ângulo Sim Este vídeo não tinha visto Tinha visto a jogada Certamente Então agora Eu tenho NBA agora também não é? Portanto Esta é a segunda edição Do O Did It Best Ok Quem fez melhor Eu trouxe-te aqui Na minha Qual é que é o vídeo É o 10? 8 Como que é? É o 8 Portanto Na minha missão De converter Toda a redação do 0-0 Ao espetáculo Que é a NBA Eu trouxe-te aqui Acho que são 5 ou 6 jogadores Que vão fazer Isto são In-game dunks Portanto Afundanços De jogo Não de concurso E eu quero que tu me digas Qual é que custaste mais Este primeiro jogador É Jamerant Gosta de brincar Com pistolas E foi suspenso Na NBA Durante muito tempo O swag de Jamerant Eu sigo o Jamerant Nas redes sociais Então vejo muitas vezes isto Isto o jogador Que o contesta É Jalen Smith Dos Indiana Pacers Ele mete a bola cá de trás Este afundanço É considerado É chamado O afundanço da morte The dunk of death Isto é nos Jogos Olímpicos De 2000 Vince Carter Toda a gente conhece Vince Carter Vai fazer isto A um jogador Que nunca jogou na NBA Mas ele chegou a ser draftado Na NBA Mas depois acabou por não jogar E eu confesso que não sei Qual é a razão O jogador Em quem ele vai afundar É Frederick Weiss E tem 2 metros e 13 E agora vejam O que é que o Vince Carter Vai fazer Isto é uma seleção Dos Estados Unidos Muito forte Foi medalha de ouro E agora Vince Carter Acha por bem Passar por cima Em cima dele Por cima Ele abriu as pernas E passou por cima Uma vez nós tentámos Replicar isto Na minha aula de educação física Utilizando um trampolim Não foi particularmente bem Voou Voou por cima dele Este é Vince Carter O rapaz estava por baixo E ainda levou ali Uma chapada na cara Sem querer Este é LeBron James Este é um jogo Contra os Chicago Bulls Playoffs LeBron James ainda Nos Cleveland Cavaliers Destruiu aqui a carreira De James Jones Esta é a equipa dos Cavaliers Que ganhou Não foi? Não Não ganhou Isto é a primeira passagem De LeBron Pelos Cavaliers E adorava Aqui eu via muito Via muito o LeBron Foi quando ele começa LeBron James Este é Kobe Bryant Deixa-me só dizer isto Esta narração que estás ouvindo De Kevin Ireland Curiosamente É a intro Do Afunda 3 Podcast de Basquetebol do 0-0 É esta a intro Este é o som Isto vais perceber melhor O que é que vai acontecer Na repetição Kobe Bryant Salta Passa por baixo Da tabela E afunda Do outro lado Defendido por dois jogadores Um deles Kevin Garnett É este Kevin Garnett E o gigante Kobe vai ao outro lado Aqui Este afundante Eu vi este em direto E é inacreditável Dwayne Wade Ah deixa-me só dar contexto Um momento antes Do que vai acontecer aqui Kendrick Perkins Que agora é comentador Da ESPN Vai afundar E ao afundar Vai bater com a perna De propósito Na cara do Dwayne Wade E o Dwayne Wade Não se vai esquecer disso E vai fazer isto Vais-me perceber melhor O que ele vai fazer Na repetição Do FUNANA Vê bem o que Dwayne Wade Fez A Kendrick Perkins Afundou Com as duas mãos Na cara do homem Deu aqui uma Um pequeno spin E depois Voou Por cima dele Eles fazem isto Para ser fácil Aqui Este jogador é Gerald Green Gerald Green tem uma Ele é um Talvez Melhor O jogador Que mais salta Na história da NBA Um dos Ele tem menos um dedo Na mão que lança Ele teve um Acidente Acho que ficou com o dedo Preso num aro E uma vez E perdeu o dedo Portanto toda a carreira Dele ainda é mais espetacular E agora eu quero que tu vejas Este afundanço E depois repara Na última repetição Que vai aparecer Isto é incrível É um Windmill Alley-oop dunk Mas agora vê Esta repetição Vê onde ele tem A cabeça Em cima E portanto Qual é que gostaste mais Vou deixar o vídeo correr Não estava a fazer Esse exercício Mas Diria Epá O que ele passa Por cima Vince Carter O que ele passa Por cima Eu acho que é O mais espetacular The dunk of death É este Gonçalo vai lá A buscar É este Gonçalo Ganha Vince Carter Então O que é normal Porque Vince Carter É talvez o melhor Jogador da fundança Ele passa-lhe literalmente Por cima Apesar de lhe dar ali Um Isto não é falta Nem nada Não Aquele Ele fica com a cabeça Vince Carter Já retirado E curiosamente Olha ainda bem Que falamos Vince Carter Porque os New Jersey Nets Anunciaram hoje Que vão retirar a camisola De Vince Carter Olha estás a ver Só ganchos Para nós Ó Gonçalo Chegamos ao momento Ou não Ah não Pois Então deixa-me fazer eu então O décimo primeiro Não O décimo segundo Não é Vamos tocar a ordem Isto foi ontem Portanto o Tottenham Estava a jogar com o City Sim O Tottenham Precisava de ganhar Para ainda sonhar Com a possibilidade Precisava de sonhar Para ainda Podes parar aí Gonçalo Não estou aqui Conseguindo O Tottenham Precisava Fazer a mesma coisa Exato Em sítios diferentes O Tottenham precisava de ganhar Para ainda sonhar Com a ida à Liga dos Campeões Mas caso o Tottenham ganhasse O Arsenal só dependia de si Para ser campeão E houve uma televisão Ou quem quer que seja Que fez Uma pergunta Muito simples Que vamos poder ouvir E agora ouçam bem As respostas Dos adeptos do Tottenham Esta é a pergunta Did you take the Champions League If it meant Arsenal will win the league Ou traduzindo Vocês trocavam A vossa I da Liga dos Campeões Como é Vocês querem ir à Liga dos Campeões Se isso significa Que o Arsenal é campeão Inglês Vamos ver Mas vai haver aqui um Que vai dizer uma cena Mas não vão se lembrar O Tottenham Estão se derrubando A Liga dos Campeões Estes são adeptos Estes são adeptos Estes são adeptos Não são O resto da vida Eles levam isto muito a sério Muito, muito Isto é uma rivalidade Muito rica E eu depois tinha um outro vídeo E depois esqueci-me mandar ali para o Gonçalo O outro vídeo no fundo é Adeptos do Tottenham Durante todo o jogo Atrás do banco A festejar A festejar e a dizer Ao treinador do Tottenham Para perder o jogo O propósito E a certa altura Ele passou-se Pois foi Posso ser cogo Que eu gosto muito dele Mas É que a rivalidade Para o Tottenham Não faz sentido Porque eles não ganham nada Portanto Ir à Liga dos Campeões Devia estar uma alegria Mas o Arsenal também não Sim, lá está Mas lá está Eles querem a desgraça A desgraça de toda a gente Mas a questão aqui é A seguinte Pois Não ganhamos nós É o Will que leva a bola para cá Exato Não joga ninguém Mas aqui há uma coisa importante Dizer que é O Tottenham Mesmo que ganhasse este jogo Iria para a última jornada A não depender de si Pois Para passar o Aston Villa Ou seja, eles preferiram Deixar já tudo para trás Eles já não estavam com muita confiança Que o Aston Villa Fosse perder na última jornada Pronto E sobre desportos Estamos conversados O último vídeo Gonçalo Não ponha já 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 Que eu preciso dar um contexto Não tem nada a ver com desporto Mas ontem este vídeo apareceu-me E eu as vezes que já o vi E as vezes que me ri com ele Eu tinha que o trazer Para este programa O gancho que o Pedro Nosso diretor Me deu foi Acabou a Liga Femenina Benfica, né? Benfica campeão E portanto Vamos sentir falta Das ladies A jogar É a história do porco? Não Ah Da Kika Não, não, não Não, não Este também foi muito bom Potencial para o programa Mas esquecemos Portanto Mas este Pode ser um de nós Na vida Ok Este exemplo de pessoa Pode ser um de nós na vida Em qualquer situação Um de nós Ou todos nós? Um de nós Um de nós os dois Porque já aconteceu Sermos desastrados Por aí E portanto Somos representados Todos os desastrados Deste programa Representados por isto E aí vem Aí vem Tres Do Uno Lady Agora Lady No Joder, tío Quando vem Lady, tío Ah, mira, mira Lady Eh, toma por culo, tío Pasou esta canção de mierda Eh É É Mirar Lady Eh, toma por culo, tío Pasou esta canção de mierda Ah, toma por culo, tío De verdade Espera, espera Lo tomo, lo tomo Os vou deixar este Lady Se vem No, uno Uh, vai este mazo Aí vem Aí vem Tres Estou passando um mau Uno Lady Agora, agora Lady No Joder, tío Quando vem Lady, tío Parece o Gonçalo Lançar vídeos No Toma por culo, tío Pasou esta canção de mierda Eh Lady Toma por culo, tío De verdade Espera, espera Toma, toma, toma Toma, toma Leide Se vire Agora Não, uno Eh, me está tomando Uh, vai até mal Tira, por favor Para este vídeo é tão bom Tão bom que Não dá para Desenhar Bom Terminava-se Em beleza Assim se termina Com um vídeo Que não tem nada a ver Com bola Ai meu Deus Mas que foi o melhor vídeo Que eu vi esta semana Sem qualquer dúvida Vamos terminar a chorar Malta, obrigado A todos os que viram Próxima semana a mais Mandem os vossos vídeos Têm aqui Reacts Arroba00.pt Ou através das redes sociais Também esperamos Os vídeos E mais Momentos como este Leide Tenham uma ótima Ótima semana Até para a semana Isto é muito bom Tchau 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 Obrigado.